Reconhecido como terminal portuário privado que mais cresceu no país por dois anos consecutivos, o Porto Itapuá possui atualmente capacidade de movimentar até 1,8 milhão de teus por ano. Localizado na Baía da Babitonga, no norte de Santa Catarina, o Porto Itapuá é um dos quatro maiores terminais portuários do Brasil na movimentação de containers. Infraestrutura, tecnologia, eficiência, equipamentos, pessoas. Tudo isso somado ao fato do Porto Itapuá ter o maior potencial de crescimento entre os portos brasileiros para os próximos anos. Você sabia que o Porto Itapuá possui a maior área coberta em zona primária de Santa Catarina? Com 12 mil metros quadrados, a área coberta do terminal está entre as três maiores do Brasil. Inaugurado em janeiro deste ano, o armazém conta com 12 portões laterais, três docas equipadas com rampas niveladoras para operações cross-docking e 2.271 posições para pallets. Inclui também uma câmara fria para cargas refrigeradas e congeladas. Com diversos diferenciais de tecnologia para segurança e meio ambiente, conta com 80 câmeras 4K conectadas a um sistema de inteligência artificial para facilitar e agilizar as inspeções remotas. Você sabia que o Porto Itapuá tem o maior pátio de containers de Santa Catarina e o quinto maior do Brasil em capacidade estática? Com 455 mil metros quadrados e capacidade para 31 mil teus, o pátio tem capacidade para movimentar até 1,8 milhão de teus por ano. Esta infraestrutura robusta reforça nossa capacidade logística e otimiza as operações portuárias. Você sabia que o Porto Itapuá possui a maior frota de portainers de Santa Catarina? Com sete portainers de diferentes comprimentos e capacidades, garantimos a eficiência na movimentação de containers nos navios. Esses equipamentos são essenciais para manter a fluidez e agilidade nas operações do Porto. Você sabia que o Porto Itapuá conquistou o selo ouro do programa brasileiro GHG Protocol pelo terceiro ano consecutivo? Esse reconhecimento é resultado do nosso inventário completo de gases de efeito estufa, somado a todo o sistema de gestão ambiental do terminal, que é referência nacional e internacional. Em abril deste ano, também recebemos a Certificação Internacional IHEC, confirmando que toda a energia elétrica utilizada em 2023 veio de fontes renováveis. Você sabia que o Porto Itapuá tem a maior frota de caminhões elétricos do Brasil? Com 20 novos Terminal Tractors, totalizamos 74 veículos, promovendo uma operação mais sustentável e economizando combustível. Os Terminal Tractors têm capacidade de carga de até 65 toneladas e são carregados com energia 100% renovável. Você sabia que o Porto Itapuá é o primeiro terminal portuário da América do Sul a operar RTGs por controle remoto? Investimos mais de 25 milhões de dólares em 10 guindastes móveis, que operam remotamente e são híbridos, reduzindo o consumo de combustível e as emissões de carbono. Também contamos com outros 17 RTGs convencionais, ampliando nossa capacidade de operação. Você sabia que a Baía da Babitonga oferece uma excelente relação custo-benefício para a navegação? Águas calmas e profundas criaram na Baía da Babitonga um dos maiores ativos portuários do Brasil. O acesso aquaviário do Porto Itapuá possui o diferencial de ser um dos mais seguros para a navegação dos grandes navios. Característica essa que será ainda melhor a partir dos investimentos no aprofundamento e atenuação da curva no local. Esse projeto, com investimento de aproximadamente 300 milhões de reais, permitirá a entrada de navios de até 366 metros de comprimento. A licença ambiental de instalação já foi aprovada pelo IBAMA, o que agiliza a continuidade do projeto que tem previsão para iniciar as obras no primeiro trimestre de 2025. Você sabia que em breve o Porto Itapuá terá maior capacidade de tomadas reefers de Santa Catarina? Realizaremos o investimento em mais de 1.080 tomadas para containers refrigerados. Esta expansão ajudará a atender a uma maior demanda por armazenamento de cargas refrigeradas. Continuamos a melhorar nossa infraestrutura para atender as necessidades dos nossos clientes. A partir desse investimento, o Porto Itapuá somará no total 4.100 tomadas reefers, uma das maiores ofertas de capacidade entre os portos brasileiros. Você sabia que o Porto Itapuá é líder em satisfação do cliente por sete anos consecutivos? O Porto Itapuá conquistou pelo sétimo ano consecutivo o maior índice de NPS do Brasil, segundo o Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente. O NPS avalia o quanto os clientes do terminal estão dispostos a recomendar seus serviços para outros. O Porto Itapuá está trabalhando para se tornar o maior terminal de containers da América do Sul. Em termos de potencial de crescimento, alinhado aos investimentos em execução e projetados para os acessos rodoviários, aquaviários e ferroviários, estamos visando ser a referência continental em operação portuária de containers. Nossa retroárea de mais de 20 milhões de metros quadrados tem sido o destino de grandes empresas do setor e o motor do desenvolvimento local e regional. Ao alcançarmos essa posição, estamos colocando Santa Catarina como principal polo logístico portuário de todo o continente. Você sabia que o Porto Itapuá está sempre avançando em eficiência e inovação? Acompanhe nossas atualizações e conheça mais sobre o nosso terminal. Porto Itapuá estamos hoje para anunciar games de Opa-��요! Tchau, tchau! Muito obrigado! A CIDADE NO BRASIL